Este local fica nas margens da BR-377 com a 287, bem no trevo, saída para São Borja e Capu no Cipó, onde as obras já iniciaram, estas obras que vão caracterizar, que vão dar fundamentação ao posto de combustíveis da rede SIM, uma das maiores redes de combustíveis do estado e aqui estão as obras já iniciando aqui em Santiago. E a máquina trabalhando aqui, fazendo já a terraplanagem, o sol trabalhando para a construção inclusive já do posto, que será uma rede dos postos SIM, uma rede de combustível muito forte no estado e a máquina trabalhando aqui pessoal, dá para observar o movimento já nesta segunda-feira. É uma grande área aqui na margem da 287 em Santiago, uma área muito grande, já houve aqui inclusive a derrubada de eucaliptos aqui na região, e logo, logo já vai ser possível a gente observar a estrutura que será montada aqui. É uma estrutura gigantesca aqui. Aqui a gente vê o local onde serão as obras do posto da rede SIM, bem no trevo do entroncamento da 377 com a 287. fica à esquerda quem sai de Santiago rumo a São Borja, que será o posto. A usina será mais além um pouquinho.